Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, eu estou aqui no Hospital Epronto Socorro João Lúcio, o maior da Zona Leste de Manaus. Nesta quarta-feira, o governador Wilson Lima anunciou um pacote de obras que devem durar mais ou menos 180 dias. Segundo ele, as obras não vão impactar nos atendimentos feitos aqui nesse hospital tão importante para essa zona da cidade e que atende também muitos pacientes da região metropolitana de Manaus. O governador afirmou que esse valor de 15 milhões foi fruto de uma sobra, de um resquício, feito ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como os empréstimos são feitos em dólar e o dólar estava mais baixo há anos atrás, esse valor sobrou e pôde ser investido em obras de infraestrutura. Se você quer saber mais informações sobre esse assunto, basta acessar esse link e ler a reportagem aqui abaixo. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias.